O Renato jogou dentro de característica diferente do Gás de Fernandinho, jogador de caderno, e aqui o cruzamento para a área de bola vai sobrando e o gol, gol do Petrolina. Vinicinho, gol do Petrolina! A gente afasta o perigo, Maílson faz o passe pelo lado direito, ainda o Petrolina chegando agora dentro da grande área, o cruzamento, o toca de cabeça para o gol! GOOOOOOOL! 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 E deu sorte, e a bola vem na boa, na moral, aqui pela direita, cruzamento para o meio e ela passou! GOOOOOOOL! 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 Tentou de vôlei o Barcaçal 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 Tentou de vôlei Tentou de vôlei o Barcaçal Tentou de vôlei o Barcaçal Tentou de vôlei o Barcaçal Vinícius Chiquinho Tentou de vôlei o Barcaçal Vôlei o Barcaçal Tentou de 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 vôlei o Barcaçal